Obrigado pelo convite para falar sobre o livro da minha vida. Não é fácil falar sobre um livro quando nós já temos quase 54 anos. Nós ao longo da vida, como dizia o Ortega e o Gasset, nós somos as nossas vidas e as nossas circunstâncias. Portanto, temos sempre vários livros ao longo das várias fases da vida. Mas podendo escolher só um, eu escolhi o Memorial do Convento de José Saramago. Porque em determinada altura da vida, este livro me marcou muito. Porque é um romance histórico mágico, porque tem uma narrativa fílmica. Aborda a construção do Convento de Mafra e as suas vicissitudes. Tem um conjunto de personagens únicas, como o Soldado Maneta, como aquela mulher que tinha poderes únicos. Como o padre que era voador e que enlouqueceu e que foi por morrer. A história narra, acima de tudo, o rei Dom João V, que mandou vir da Áustria a Dona Josefa para ter um filho. E o José Saramago, que como sempre é crítico, diz que ele, há dois anos que a mandou vir, e ela ainda não empenhou e, portanto, até a própria linguagem do livro é única. O livro tem ainda um conjunto de outras personagens maravilhosas, como a Abla Imunda, que andou sempre atrás do Baltasar, e o Sete Luas e os Sete Sóis. O Memorial do Convento é um livro que me marcou pela descrição da época, das classes sociais, onde era muito vincado a pobreza, a miséria e o boeirismo, a luxúria, num reinado de alguém que era completamente ditador, que teve ligado à Inquisição, em tempos muito difíceis o Dom João V. Por último, gostaria de dizer que ler é algo muito importante no mundo em que vivemos, porque a literacia é básica para a nossa sobrevivência de viver em sociedade, nesta sociedade da era digital e da era do conhecimento. Como diz o Alberto Manguel, ler é um ato de poder. Portanto, se puderem ler, é bom para todos, é um divertimento, é algo único. Convido desta forma que venham à Feira do Livro. Leiam todos os dias. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto